Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 78 de 2019 e 1423 de 2020, designado como relator o deputado Charles Santos. Projeto de lei 3.253 de 2021, designado como relator o deputado Bruno Engler. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa e acusa o recebimento de requerimento assinado pelo deputado doutor Jean Freire, solicitando que seja invertida a ordem e colocado as seguintes proposições em primeiro lugar na ordem do dia. Os projetos de lei 916 de 2023, 953, 977 e 991, todos de 2023 e 869 de 2023, 1.158 de 2023. O requerimento está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 916 de 2023, primeiro turno. Dispõe sobre a realização de ecocardiograma fetal em gestantes, nas unidades hospitalares do Estado e das outras providências. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto de lei 916 de 2023, dispõe sobre a realização de ecocardiograma fetal em gestantes, nas unidades hospitalares do Estado e das outras providências. Cabe agora a essa comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos jurídicos e constitucional legais da matéria, conforme dispõe o artigo 102, se estecer a linha A do citado regimento. A proposição em análise dispõe em seu artigo 1º, que os hospitais da rede pública estadual e os conveniados com o Sistema 1 de Saúde, SUS, incluirão no protocolo de assistência às gestantes a realização de ecocardiograma fetal no pré-natal e de pelo menos dois exames de ultrassonografia transvaginal durante o primeiro quadrimestre de gestação. É preciso ressaltar que o projeto tem o escopo de reforçar o acesso da mulher gestante a exames que passam a detectar precocemente a existência de cardiopatias congênitas. Verifica-se, portanto, que a medida pretendida na proposição em exame dispõe sobre a ação administrativa que já se encontra prevista em lei federal e que passou a integrar protocolo de assistência às gestantes em todo o país nas unidades de assistência do SUS. Diante disso, sugerimos por meio do substitutivo número 1 a seguir apresentado a criação de uma diretriz para a atuação do Estado, de forma a garantir o acesso ao exame que trata a proposição em plena consonância com a que já está estabelecida na legislação federal, preservando-se assim o escopo original do projeto. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 916-2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Apresenta a linha ao inciso 1º do artigo 3º da lei número 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece o objetivo de diretriz para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica acrescentado ao inciso 1º do artigo 3º, na lei número 22.422, de 19 de dezembro de 2016, a seguinte linha 1. Artigo 3º, garantia de investigação e do acesso ao exame necessário para a detecção de cardiopatias congênitas, conforme diretrizes estabelecidas pelo protocolo de assistência às gestantes no âmbito do SUS. Artigo 2º, a lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer, senhor presidente, já aproveitando e parabenizando a deputada Beatriz por esse projeto de lei. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 953, de 2023, 1º turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Carnaval de Oliveira. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto de lei nº 953, de 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Carnaval de Oliveira. A proposição em exame dispõe o seu artigo 1º, que fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei nº 24, 219, de 15 de julho de 2022, o evento Carnaval de Oliveira. Em sua justificação, o autor lembra que o município de Oliveira realiza todos os anos um dos mais tradicionais carnavais do Estado de Minas Gerais, reconhecido nacionalmente como uma das festas mais procuradas, não só pelo público mineiro, mas por todos aqueles que buscam aproveitar a festa em uma cidade que valoriza a cultura local. A proposição em análise contempla a terminologia adequada, pois pretende reconhecer o Carnaval de Oliveira como de relevante interesse cultural no âmbito do Estado, não havendo, portanto, óbvio jurídico à sua tramitação. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 953, de 2023. Esse é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 977, de 2023, primeiro turno, confere ao município de Janaúba o título de Cidade do Sol. De autoria do deputado Cristiano Silveira, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei em empírica confere ao município de Janaúba o título de Cidade do Sol. Nas palavras do seu autor, a concessão do título de Cidade do Sol ao município busca reconhecer e incentivar as atividades locais de promoção da energia solar fotovoltaica. No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais competem a essa comissão analisar, não vislumbramos a obra jurídica quanto à iniciativa parlamentar para a apresentação do projeto, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. Visto o aspecto jurídico formal, esclarecemos que cabe à Comissão de Minas e Energias se pronunciar sobre o mérito da homenagem, adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade, o que poderá distinguí-lo em âmbito estadual. Conclusão, em face do esforço, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 977-2023. Esse é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 991-2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral Pequenos Cantores de Cássia, de autoria do deputado professor Cleito, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui é o indago que está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado professor Cleito, o projeto de lei número 991-2023 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral Pequenos Cantores de Cássia. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o coral Pequenos Cantores de Cássia, com sede no município de Cássia. A proposição em apreço observa as normas constitucionais e legais que disciplinam a matéria. Por isso, não identificamos óbvios formais ou materiais para a sua tramitação nesta Casa. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 991-2023. Esse é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 869-2023, primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Pedra Branca, localizada em Itamaraty, de Minas. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. É o 869. Licença. Posso pegar? Sim. Uma palavra do deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposição empígrafa reconhece como relevante interesse cultural do Estado a Pedra Branca, localizada em Itamaraty, de Minas. Publicado no Diário do Legislativo, de 15 de setembro de 2023, o projeto foi distribuído para as Comissões de Constituição, Justiça e Cultura. Fundamentação. Merece registro de início o fato de que o sítio natural Pedra Branca é tombado pela Prefeitura de Itamaraty, de Minas. Ademais, nos termos da justificativa apresentada pelo autor. Itamaraty, de Minas. Cidade fundada no fim do século XIX, tem como um de seus principais atrativos a Pedra Branca. Uma das atividades desenvolvidas pelo turismo na zona rural é a subida da Pedra Branca para apreciação da vista e da natureza ao redor. Uma verdadeira riqueza ambiental e cultural. Para evitar situações de insegurança jurídica aos direitos de particulares e aos interesses de administração pública, situações essas que decorrem da utilização inadequada da terminologia que é a própria ao citado procedimento administrativo de proteção do patrimônio cultural. Essa comissão passou a entender que é mais adequada a técnica legislativa, reconhecer a relevância de bem cultural no âmbito estadual. A proposição e análise sobre esse prisma não interfere na terminologia que é reservada aos institutos de proteção do patrimônio cultural. E, deste modo, nada obista seu prosseguimento dessa casa. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 8.69.2023. O parecer está em discussão. Senhor presidente, para discutir. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, em alguns projetos que eu fui relator, antecedendo a esse que a minha autoria está votando, e nesse aqui, a gente traz reconhecendo relevante interesse cultural, artístico para a cidade, ou um monumento da cidade, um monumento natural da cidade, ou um grupo da cidade. As pessoas podem pensar que isso não tem nenhuma relevância. Tem relevância, porque isso... Muitas cidades têm o seu nome a partir de um monumento natural. Preservar esse monumento em todos os aspectos se faz importante, como se faz importante também incentivar o turismo, fontes de renda em toda a região. Eu tive a felicidade de conhecer, deputado Leleco, a cidade do Itamaraty, a convite do nosso querido prefeito Hamilton e do secretário de governo, Carlos Carlinhos, que, além de secretário de governo, ele é presidente e a esposa Raquel ajuda nos trabalhos na escola de samba, na cidade, uma cidade pequena, na Zona da Mata. Tive a felicidade de ir lá conhecer essa cidade. E tive a felicidade do prefeito, do Carlinhos, mostrarem e rodei a cidade, a zona rural da cidade, conheci essa pedra maravilhosa que tem na cidade, a pedra branca. E eu gosto muito de entendermos a etimologia das palavras, o porquê que surgiram as palavras. Itamaraty quer dizer... Ita quer dizer pedra. Marati, rio, mar de águas, ou seja, mar de águas de pedras, poderia ser um significado. Também significa... Marati também, das origens indígenas, também significa rosa, também. É um rosa bem mais claro. Por isso, pedra branca, e quem enxerga vê essa característica. Eu também venho de uma cidade que significa pedra verde, Itaubim, que significa pedra verde. Então, essa pedra lá não tem um significado simplesmente visual. É um bem fantástico da nossa mãe terra, mas que por ali as pessoas fazem caminhada, o ciclismo está desenvolvendo muito, a agricultura familiar em torno daquela região. Então, eu quero agradecer ao prefeito, a Milton, ao Carlinhos, à Raquel, porque foi através deles, e outro dia, senhor presidente, me perguntaram aqui, o jornal, me perguntou, eu nem sabia o número de projetos que nós tínhamos apresentado nessa casa, e eles discutindo sobre essa questão, basicamente, a gente tinha apresentado um projeto por dia, e por quê, como surgia isso. E é porque a gente visita um local e as pessoas dão ideias. Então, não é só da cabeça do deputado que saísse, tenho certeza de forças excelências também, a pessoa dá uma ideia. Olha, doutor Jean, não é interessante isso aqui? A gente vê uma rodovia em tal situação, não é interessante ter uma balança nessa rodovia, por isso a gente tem projetos aí nessa linha. Então, muito obrigado, meu querido amigo Carlinhos, Raquel, ao nosso querido prefeito, que faz uma gestão maravilhosa, Itamaraty. Então, eu peço aí aos companheiros para que a gente possa dar andamento a esse projeto. Gratidão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1158-2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da manga realizada no município de Itaubim, de autoria do deputado doutor Jean Freire, e designo como relator o deputado Lucas Lasmar, a que o indagos está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. O parecer do primeiro turno, o projeto de lei 1158-2023. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei 1158-2023 se reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da manga realizada no município de Itaubim. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a festa da manga realizada no município de Itaubim. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formados na sociedade brasileira, O mesmo artigo 216 da Carta Federal estabelece, em seu parágrafo 1º, que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e, de outras formas, para preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere a União aos Estados e Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que o Estado de Minas Gerais vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da citada norma e o artigo 3º B da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões de cultura mineira. Com a aprovação da citada Lei nº 24.219, de 2022, as proposições que promovem reconhecimento como patrimônio histórico, artístico ou cultural do Estado precisam ser atualizadas em relação à nova forma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1, ao final desse parecer. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1158, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa da Manga, realizada no município de Itaiobe, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado a Festa da Manga, realizada no município de Itaiobe. Artigo 2. O reconhecimento de que trata essa lei, conforme disposto ao artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formados na sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Senhor presidente, para discutir. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Não poderia deixar discutir um projeto de minha autoria que diz respeito à Pedra Verde, a Itaubim, a nossa querida Itaubim, minha cidade onde eu moro. Senhor presidente, a Festa da Manga, que já acontece há alguns anos na nossa querida Itaubim, não é simplesmente um momento de festividade musicais, de apresentação de bandas. Isso iniciou porque nós temos, sem sombra de dúvida, uma das mangas mais deliciosas desse país, manga nativa na região, a manga espada nativa na região, e incentivou vários produtores, vários agricultores familiares, vários produtores a cultivar a manga. E, nesse momento, nós temos concurso de rainha da manga, princesa da manga, da comida, a criatividade da manga, da comida mais saborosa, feita de manga, e por aí tem lasanha, tem várias comidas, pratos típicos, que têm a manga como seu principal produto. Quem anda por Itaubim, quem vai em Itaubim, sabe do que estou falando, passando na BR-116, vários agricultores familiares têm ali as suas barraquinhas que vendem manga, estamos chegando nesse período aí. Na casa dos meus pais, sempre as casas têm um pé de manga, doces, sucos, tanta coisa gostosa que produz. Então, é uma maneira de incentivar o cultivo para gerar emprego e renda, para fazer uma cadeia produtiva. A cada ano que passa, a festa tem ficado mais bonita, sobretudo com a participação popular mais forte. Eu quero aqui agradecer a todos os envolvidos nessa festa, a EMATÉ, ao prefeito municipal, mandar um abraço aqui para o prefeito Fabiano, que se envolve, participa da festa também, ajuda muito na organização, a todos os servidores públicos da cidade que se envolvem com a festa. Parabéns, Itaubim, parabéns à festa da manga, estão todos convidados em outubro para participar da festa da manga. Vamos fazer um esforço para estar presente. Parabéns pela proposição. Está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Sr. Presidente, pela ordem, só lembrar que manga com leite não faz mal. Projeto de lei 5.096, de 2018, primeiro turno, estabelece os procedimentos básicos a serem adotados pelo delegado de polícia nas hipóteses de medidas protetivas. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de lei 5.125, de 2018. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, a proposição... Estou lendo errado? Requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado a esse subscreve na condição de relator do Projeto de lei 5.096, de 2018, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que estabelece os procedimentos básicos a serem adotados pelo delegado de polícia nas hipóteses de medidas protetivas. Requer, vossa senhoria, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que seja a proposição baixada em diligência à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, para que informe se os procedimentos previstos no Projeto de Lei 5.096, de 2018, já são seguidos pelos delegados durante o atendimento às vítimas de violência doméstica e familiares contra a mulher no Estado. Em caso negativo, que esclareça se há algum procedimento padrão estabelecido para o atendimento dessas vítimas e quais são os atos que o integram. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O Projeto de Lei 5.125, de 2018, primeiro turno, acrescenta ao artigo 28A a Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado e das outras providências. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Asmar, a quem ainda está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra, deputado Lucas Asmar. De autoria ao deputado doutor Jean Freire, a proposição empígrafe acrescenta o artigo 28A à Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas do domínio do Estado e das outras providências. O Projeto de Lei nº 5.125, de 2018, visa crescer no novo artigo à Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000, para estabelecer que, quando, da perfuração de poços de captação de águas subterrâneas destinadas a abastecimento público, o Estado adotará medidas voltadas para a conservação dos recursos hídricos, entre as quais a proteção e a recuperação de nascentes e áreas de preservação permanente na bacia hidrográfica e a implantação de barraginhas e cisternas para a captação e armazenamento de águas da chuva. A luz do disposto do artigo 65 e 66 da Constituição do Estado, em princípio, não vislumbramos, óbvio, a iniciativa parlamentar em análise, em exame, desculpa. Demais, de acordo com o inciso 6º, 7º e 8º do artigo 24 da Constituição da República, Direito Ambiental é matéria de competência legislativa concorrente. Entendemos, portanto, que a proposição em análise visa mais precisamente predeterminar medidas condicionantes específicas para esse tipo de obra ou atividade. Perfuração de poços e captação de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público, que podem ser exigidas no âmbito dos referidos processos administrativos, licenciamento ambiental ou autógrafo de direito de uso de recursos hídricos. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 5.125, de 2018, na fórmula do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescento ao artigo 28-A a Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado e das outras providências. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescido à Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000, o seguinte artigo 28-A. Artigo 28-A. Na autógrafo de direito de uso de recursos hídricos para perfuração de postos e captação de águas subterrâneas para abastecimento público, deverão ser observadas as seguintes medidas. Dentre as condicionantes que podem ser exigidas para a conservação dos recursos hídricos. Primeiro, a proteção e a recuperação de nascentes e áreas de preservação permanente, APPs, localizadas nas bacias hídricas em que ocorre a captação. Segundo, a implantação de pequenas barragens ou cisternas para captação e armazenamento de água de chuva. Parágrafo único. O Estado poderá apoiar os municípios na adoção das medidas previstas desse artigo, no caso de perfuração por eles realizadas. Artigo 2º. Essa lei entrou em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Para discutir, senhor presidente. A palavra ao deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, projeto que está tramitando aqui desde 2018, eu quero lhe agradecer pela agilidade que tem dado aos trabalhos nessa casa, colocado o projeto de lei de vários colegas deputados e pedir que nós possamos continuar assim, porque tem muitos projetos de muita relevância para o nosso Estado aqui, tramitando nessa comissão. Esse projeto, por que surgiu ele, deputado Leleco? Eu sempre achei a construção de postos artesianos um crime. E falo com muita tranquilidade, as pessoas assustam a princípio. Mas um crime, eu falo, é um crime que às vezes se faz necessário. Eu sou médico e sei que, quando nós perdemos sangue no hemorragia, dependendo da gravidade da hemorragia, é necessário fazer transfusão. Se faz necessário fazer transfusão. Eu sei que, através do sangue, em um simples exame de sangue, pode nos dizer várias doenças do nosso corpo. Assim é a água. A água é o sangue da nossa casa comum. Tratar a água com responsabilidade é muito importante. Um exame de uma água pode dizer as doenças que afetam a nossa casa comum. E nós temos que saber as causas dessa doença. A falta da água também é um sinal claro de uma doença que afeta essa casa comum, que é assim chamada pelo nosso querido Papa Francisco. Então, sempre me incomodou aquilo. Primeiro, nós vemos um monte de postos artesianos perfurados ali com água, e nós não sabemos quantos postos artesianos tem no Estado de Minas Gerais, já questionei isso várias vezes, e não está ligado para colocar água para o povo. E muitos, com certeza, desses postos artesianos, feitos de maneira ilegal, sem liberação. Com certeza tem muitos por aí. Qual é o intuito nosso? Criar uma política no Estado para, uma vez necessário, ter um posto artesiano, não sou contra a construção, uma vez necessário, nós construímos situações em volta desse posto artesiano, deputado Charles, para reabastecer o lençol freático. Se eu estou tirando água dali, e é possível isso, tem cidades no Brasil que o solo está rebaixando. O solo está baixando cada vez mais porque está tirando a sustentação, que é uma das camadas de sustentação, o lençol freático. Então, a nossa ideia é criar situações para abastecer o lençol freático e para economizar mais água. Aqui fala, por exemplo, na construção de barraginhas, política desenvolvida muito bem pela Cáritas, política desenvolvida muito bem pelo CAVE, lá na nossa querida Turmalina, e, portanto, pela Embrapa, e, portanto, os sindicatos. É importante que nós possamos aproveitar a água da chuva e reabastecer, salvar as nossas nascentes. Então, esse que é o intuito desse projeto. Fala também em captação de água da chuva em cisternas. E nós temos que procurar dar exemplo, senhor presidente. Hoje foi falado aqui na Cidade do Sol, energia fotovoltaica. Na minha casa eu uso energia fotovoltaica. Na minha casa, num quintal de 300 metros quadrados, eu tenho uma caixa de captação de água da chuva que está lá cheinha, com 30 mil litros de água. Então, é essa a ideia, porque aprendi isso na prática, com os agricultores familiares, indo e vendo o que uma caixa de captação de água da chuva é possível sustentar uma família por aproximadamente quatro meses. Então, eu quero pedir aqui ao deputado Charles, ao deputado Bruno, ao deputado Tiago, ao nosso querido presidente Leleco e o Lucas Lasmar, que possam nos ajudar aí na aprovação desse projeto. Gratidão. Ainda em discussão. Presidente, todos os membros desta Comissão de Constituição e Justiça, em especial, autor do projeto de lei 1158 de 2023, doutor Jean. Na verdade, nós estamos referindo ao projeto de 2018. Dr. Jean, o solo é a caixa d'água e a torneira se faz nascente. Então, imagine, ao perfurar um poço artesiano, como é o caso de Minas Novas, que está chegando a 600 metros de profundidade em relação à superfície. O que nós estamos causando é como se fosse um tiro na mãe terra. E esta política de perfuração de poços é um crime, porque, quando você perfura um poço de água a 600 metros para poder arrefecer, por exemplo, o carvão, você está tirando o direito das comunidades de terem acesso à água. E, no caso da Copasa, da Copanor, daquelas concessionárias, ao invés de reabastecer o lençol por meio da caixa d'água, que é o solo, por meio das barraginhas, das ecotécnicas, que são também um conjunto de ações que podem reabastecer o lençol freático, hoje, além de não manterem essas políticas públicas, porque existe um limite da lei quando você vai, por exemplo, fazer barraginha em uma propriedade privada, porque a água vai retornar para o manancial, para o córrego, para o rio, há uma proibição da lei. Então, este projeto de lei, em epígrafe, ele é fundamental para que nós tenhamos esta consciência de que, ao perfurar a mãe terra, nós estamos matando a possibilidade da vida. Então, se é verdade que o solo é a caixa d'água e a torneira é a nascente, ninguém pode tirar uma gota de água sequer sem ter a consciência de que reabastecer o lençol, reabastecer os rios é a única forma da vida. De modo que eu o parabenizo pelo projeto de lei e compreendo que nós devemos ter cada dia mais a consciência de que poços artesianos são crimes quanto à mãe terra. Obrigado, presidente. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Pelo amor, senhor presidente. Senhor presidente, eu só queria pedir licença, eu vou ter que sair para a reunião do Colégio de Líderes. Um grande abraço a todos vocês. Perfeitamente, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei nº 78, 2019, primeiro turno. Dispõe sobre a implantação de ecodutos que possibilitem a segura transposição da fauna sob ou sobre estradas, rodovias e ferrovias no Estado. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia aos colegas e a todos presentes aqui nesta reunião. Eu estou apresentando o requerimento, senhor presidente, nos seguintes termos. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 78, 2019, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que dispõe sobre a implantação de ecodutos que possibilitem a segura transposição da fauna sob ou sobre estradas, rodovias e ferrovias do Estado, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, e para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, para que se manifestem sobre o conteúdo da proposta e a viabilidade de sua implementação conforme os termos do projeto de lei em exame. É o requerimento, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 440-2019, primeiro turno, dispõe sobre a divulgação de planilhas de custos de empresas e consórcios, de empresas que operam o transporte coletivo, rodoviário, urbano, interurbano e rural em todos os municípios do Estado e das outras providências. De autoria do deputado Arley Santiago, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. A proposição em comento de autoria do deputado Arley Santiago tem por escopo obrigar as empresas concessionárias de serviço público de transporte de passageiros e o respectivo órgão regulador a divulgarem, por intermédio dos meios de comunicação oficiais. Notadamente, sítios eletrônicos, informações sobre custos fixos das empresas ou dos consórcios de empresas, despesas com pessoal operacional, manutenção e administrativo, despesas com peças e acessórios, despesas não operacionais, custos variáveis, tributos, forma de coleta dos preços dos insumos, dados operacionais e passageiros equivalentes. Verifica-se que a proposição visa dar publicidade a componentes da tarifa do serviço de transporte coletivo, revelando-se medida importante, especialmente se considerarmos que a metodologia de cálculo da tarifa está entre os principais ingredientes na discussão sobre custo e qualidade do transporte público. observa-se que já existe um regulamento estadual, observa-se que já existe um regramento estadual a fim de estabelecer a forma de cálculo da tarifa do serviço de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano e os critérios para a sua atualização e revisão. Ademais, resta claro que é vedado a empresa delegatária cobrar preço de passagem em dissonância com o valor estabelecido pela CETOP. Conforme visto até aqui, a CETOP manterá controle atualizado sobre o valor dos componentes tarifários, ficando a empresa delegatária obrigada a fornecer informações necessárias ao estudo e cálculo das tarifas. Resta claro, deste modo, que os componentes da tarifa e sua forma de cálculo já estão devidamente regulados. Assim, o ponto nodal nos parece ser o de que seja dada maior publicidade aos documentos técnicos e ao cálculo final em que o poder público se baseou para a concessão da revisão tarifária, a menor ou a maior. Isso significaria uma densificação do princípio da transparência e estaria de acordo com a competência legislativa estadual para legislar sobre transporte intermunicipal de passageiros de acordo com a legislação federal no que se refere à transparência da estrutura tarifária para o usuário, conforme colacionado. Cumpre-nos ainda no que diz respeito à competência para legislar sobre transporte coletivo de pessoas distinguir alguns aspectos acerca do tema. Portanto, no que se refere ao transporte coletivo intramunicipal e interestadual, cabe-nos, de plano, afastar a possibilidade da sua disciplina por lei estadual. Quanto à possibilidade de legislar sobre o transporte intermunicipal de passageiros, conforme prescreve o artigo 10, inciso 9 da Carta Mineira, trata-se de atividade e competência do Estado que poderá prestar tal serviço diretamente por meio de seus órgãos ou mediante contrato de concessão. Como no caso mineiro, o transporte intermunicipal, seja de caráter urbano, semiurbano ou rodoviário, é prestado por terceiros a contratos celebrados entre o Estado e os particulares com deveres e obrigações para ambos. Embora uma publicização maior dos custos das empresas delegatárias do transporte coletivo intermunicipal possa significar uma densificação do princípio da transparência e, não obstante o Estado já disponibilizar, conforme detalharemos adiante, a metodologia de cálculo da tarifa no sítio eletrônico da CETOP, a medida pode implicar custos para o Estado e para as empresas delegatárias. De toda forma, uma análise pormenorizada poderá ser efetuada pela comissão de mérito. Finalmente, senhor presidente, novos colegas, com o objetivo de adequar o texto à técnica legislativa e, a fim de afastar eventual vício quanto à divulgação de informações que possam violar o direito fundamental à intimidade e à privacidade, apresentamos o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 440-2019 na forma do substitutivo número 1. Substitutivo número 1 dispõe sobre a divulgação pelo Estado e pelas concessionárias dos documentos técnicos e do cálculo em que o poder público se baseou para a concessão da revisão das tarifas do serviço de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o Estado e as concessionárias do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros divulgarão em seus sites os documentos técnicos e o cálculo em que o poder público se baseou para a concessão da revisão das tarifas desse serviço público. Parágrafo único. A divulgação de que trata o caput se dará no prazo de 60 dias contados da data da concessão da revisão. Artigo 2º, esta lei entre vigor 120 dias após a data de sua publicação é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1423-2020, primeiro turno, declara como patrimônio cultural do Estado o Grupo Folclórico Aruanda, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, excelência. Com a palavra o deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aproveitar e cumprimentar aqui o presidente do Grupo Folclórico Aruanda, presente aqui na nossa comissão hoje, o senhor Sérgio Cosse. Seja muito bem-vindo. E quem está aí ao seu lado também, sejam muito bem-vindos. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposição em epígrafe declara como patrimônio cultural do Estado o Grupo Folclórico Aruanda. De acordo com a justificativa apresentada pela autora, o Grupo Folclórico Aruanda é um dos maiores representantes da cultura parafolclórica do Brasil. O grupo foi fundado em 1960 e se dedica à pesquisa, preservação e divulgação das danças e cantos folclóricos nacionais. Ainda, conforme a justificativa, é reconhecido no Brasil e no exterior pelo seu trabalho e também por possuir um guarda-roupa considerado dos mais belos, extensos e variados. Possui um representativo acervo de mais de 100 danças pesquisadas em todas as regiões, com mais de 5 toneladas de figurinos e adereços, mais de 5 mil espetáculos realizados no Brasil e no exterior, o que significa o grupo a ser referência nacional em manifestações populares, não só de Minas, mas de todas as regiões do país. Pois bem, o projeto em apreço, em seus termos originais, não se amolda ao consenso formado nesta comissão e em outros órgãos deste parlamento sobre os limites jurídicos da atuação do poder legislativo para a proteção do patrimônio cultural. Nesse sentido, o mais adequado é a observação ou a observância do disposto na Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, que dispõe sobre o título de relevante interesse cultural do Estado. Importante registrar que deve ser evitada a atribuição do referido título a pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, ou mesmo com objetivos estatutários relacionados à cultura, pois, na forma do artigo 1º da Lei 24.219, de 2022, o título deve ser atribuído a bens culturais, equivale a dizer a um bem e não a uma pessoa. Assim, considerando que um dos traços distintivos do Grupo Folclórico Aruanda é justamente seu acervo, entendemos que tal aspecto pode ser destacado no substitutivo que apresentamos na conclusão deste parecer. Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1423, de 2020, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1 reconhece, como de relevante interesse cultural do Estado, o acervo do Grupo Folclórico Aruanda, com sede no município de Belo Horizonte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, o acervo do Grupo Folclórico Aruanda, com sede no município de Belo Horizonte. Artigo 2º, o reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe no artigo 2º da referida lei, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente, mais uma vez, parabenizando o senhor Sérgio Cossi, pedindo que leve um abraço a todos que compõem ao Grupo Folclórico Aruanda. Muito obrigado, senhor presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, deputado Leleco Pimentel. Presidente, em nome do Bloco Democracia e Luta, especialmente em nome da deputada Beatriz, fazendo ódio a esta presença do presidente, hoje do Grupo Sérgio Cossi, aqui nesta Comissão de Constituição e Justiça, nós primeiro lembraríamos da importância de, em 1960, a fundação deste grupo levar em consideração a importância dos nossos povos de origem na África, dando o nome de Aruanda. Afinal, meu pai vem de Aruanda e a nossa mãe é Yansan. É por isso que este grupo folclórico, que há quase 64 anos, está quase completando aí o seu 65º aniversário, vem entendendo da alma, da cultura, e compreendendo com simplicidade como é que nós podemos nos alimentar na espiritualidade, na ancestralidade, na sabedoria e na fé. É por isso que fiz questão de vir aqui. E, junto com a deputada Beatriz, que aguardava para que este projeto de lei aqui estivesse, nós pudemos vir aqui fazer também este agradecimento em nome da Beatriz. Eu quero, com isto, dizer que o PL 1423, ele vem tardiamente, mas vem num bom tempo, porque é nesse tempo da democracia, da luta, que nós esperamos que a valorização daquilo que é nosso possa, com o recurso que é nosso, de trabalhadores e trabalhadoras, ser devolvido com justiça. Por isso, parabéns ao grupo Aruanda. Parabéns, Sérgio, que a condução desses trabalhos possam também oportunizar ao povo que já bebeu nessa fonte poder cuidar dessas águas profundas que a Aruanda é para nós. Viva Minas Gerais, porque a Aruanda é um patrimônio cultural, é um patrimônio também da história de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Charles, pela condução e sempre com esmero cuida desses projetos de lei para poder fazer com que, nas próximas comissões, ele possa passar com muita tranquilidade. Parabéns, deputada Beatriz. Parabéns, Sérgio. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 2.348, de 2020, primeiro turno, institui a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo e das outras providências. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, hoje um dos nossos senadores da República, representando Minas Gerais, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem eu indago se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, como a V. Exª bem colocou, hoje senador, o melhor senador de Minas Gerais, o projeto de lei em epígrafe institui a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem no campo e das outras providências. O artigo 1º da proposição estabelece que o beneficiário da política é a pessoa com idade entre 15 e 29 anos que atua no meio rural. Os artigos 2º e 3º estabelecem os princípios e objetivos da política. O artigo 4º estabelece os eixos de atuação coordenada do Estado de Minas Gerais com os demais entes federados. O artigo 5º da proposição dispõe sobre as ações da política. O artigo 6º dispõe especificamente sobre a capacitação técnica. O artigo 7º estabelece que a PEEJC incentivará empreendimentos por meio do estímulo de linhas de crédito rural específicas para os jovens do campo, de modo a fortalecer o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Minas Gerais. O artigo 8º dispõe sobre as ações para a difusão de tecnologias no âmbito da PEEJC. O artigo 9º facilita a criação de órgão público, qual seja o Comitê de Formação Empreendedora do Jovem do Campo. O artigo 10º dispõe que a PEEJC utilizará os instrumentos da política agrícola brasileira. O artigo 11º trata de matéria orçamentária ao dispor que as despesas decorrentes dessa lei correrão a conta das notações consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessário. Pois bem, no que concerne aos aspectos constitucionais, não vislumbramos óbvios da tramitação da matéria encaminhada, que define regras gerais, diretrizes e objetivos que nortearão a formulação de uma política estadual de incentivo ao empreendedorismo do jovem do campo, uma vez que, nesse caso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade, não avançando a ponto de minudeciar a ação executiva, o que esvaziaria a atuação institucional do executivo e contrariaria o princípio constitucional da separação e independência dos poderes. A propósito, é importante mencionar que essa Comissão de Constituição e Justiça já afirmou o entendimento de que o projeto de lei, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes para a formulação de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou dispõe sobre programas decorrentes dessa política. Todavia, fazem necessário dois reparos no projeto de lei e análise. O primeiro consiste na supressão do artigo 9, pois o dispositivo faculta a criação de órgão público, o que não se coaduna com a iniciativa privativa do governador do Estado em tais matérias. O segundo consiste na supressão do artigo 11, pois a matéria orçamentária deve ser objeto de processo legislativo próprio, uma vez que, inclusive, conta com o rito parlamentar diferenciado. Finalmente, destacamos que a Comissão de Mérito poderá analisar mais detidamente o tema, especialmente ao uso das políticas estaduais já existentes e de sua respectiva execução no Estado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.348-2020, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1, suprima os artigos 9 e 11 do projeto de lei 2.348-2020. Esse é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.253-2021, primeiro turno, declara patrimônio histórico, artista e cultural do Estado, a dança folclórica catopê, de autoria do deputado Gil Pereira, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Gil Pereira, o projeto de lei 3.253-2022, declara patrimônio histórico, artista e cultural do Estado, a dança folclórica catopê. Sua justificação, o autor lembra catopê, constitui um tipo de dança do Congado, uma das mais significativas e autênticas expressões da cultura afro-brasileira do nosso Estado, muito tradicional no norte de Minas Gerais. Informa ainda que há quase dois séculos essa manifestação vem estabelecendo relações entre história, religiosidade, música, performance e dança por meio da festa de agosto no município de Montes Claros, com o objetivo de preservar suas raízes. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, que é o artigo 216, determina e constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência e identidade, ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados, ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisatístico. Por fim, cabe lembrar que em Minas Gerais vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, de acordo com o artigo 1º da Cidade da Norma e do artigo 3º B da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Em face do exposto concluído da judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.253, de 2021, na forma de substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o catopê. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022. O catopê. Artigo 2º. O reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar os bens, expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores de sociedade mineira. artigo 3º. O artigo 3º está em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, seu presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.798, de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mata Verde o imóvel que especifica. De autoria do deputado Neilando Pimenta, relatoria do deputado Zela Viola, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, seu presidente? Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Mata Verde o imóvel que especifica. Publicada no Diário do Legislativo de 16 de junho de 2022, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Trato o projeto de lei nº 3.798, de 2022, de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Mata Verde o imóvel com área de 848,14 m², situado na Praça José de Assis, Lebrão, sem número, centro naquele município registrado sobre o número de 19.299, no cartório de registro de imóveis da comarca de Almenara. O parágrafo 1 do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado à reforma e ampliação do mercado municipal de carnes. O artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se usaurir do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não tiver sido dada a finalidade assinada. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.798 de 2022, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mata Verde o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Mata Verde o imóvel com área de 848,14 metros quadrados situado na Praça José de Assis, Lebrão, centro, naquele município registrado sob o número 12.299 no cartório de registro de imóveis da comarca de Almenara. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao capítulo destina-se ao funcionamento de um mercado municipal. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação não tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 445-2023, primeiro turno, dispõe sobre a regulação e a fiscalização das concessões rodoviárias no âmbito do Estado. De autoria do deputado doutor Maurício, relatoria do deputado Zé Laviola, em quem eu indago se está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Laviola. Senhor presidente, eu queria cumprimentar aqui o amigo Jonathan Sindade, secretário de Educação do município de Divino das Laranjeiras. Muito feliz de sua presença aqui hoje. De autoria do deputado doutor Maurício, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a regulação e a fiscalização das concessões rodoviárias no âmbito do Estado. O projeto de lei em exame pretende dispor sobre a regulação e a fiscalização das concessões rodoviárias no âmbito do Estado. A proposição estabelece alguns requisitos a serem observados pelos contratos de concessão, bem como pelo edital de licitação destinado à seleção do concessionário. Sob o ponto de vista jurídico, não vislumbramos óbvices ao prosseguimento da tramitação desse projeto. Primeiro, porque a matéria por ele tratada encontra-se dentro da competência legislativa estadual. Cabe lembrar que, de acordo com o artigo 22, inciso 22, inciso 27 da Constituição da República, a competência privativa da União para legislar sobre licitações e contratações públicas restringe-se ao estabelecimento das normas gerais, o que já foi feito com a edição da Lei Federal nº 8.987, de 3 de fevereiro de 1995. Segundo, porque o tema em questão não se encontra inserido na esfera de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não existindo previsão na Constituição da República nem na Constituição Estadual de regra que atribua ao governador do Estado a exclusividade para deflagrar projetos de lei que pretendam disciplinar regras relacionadas aos contratos de concessão de serviço público e da licitação destinada à sua delegação para a iniciativa privada. Por fim, quanto ao conteúdo, entendemos que a proposição merece alguns ajustes, razão pela qual apresentamos ao final o substitutivo nº 1, a proposta de exclusão da atribuição da competência ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais para fiscalizar as concessões e receber anualmente os relatórios é descabida, tendo em vista que é vedada a projeto de lei de iniciativa parlamentar disposto sobre as competências dos órgãos integrantes da estrutura do Poder Executivo. Como já existe lei estadual que disciplina a concessão dos serviços rodoviários, o substitutivo propõe que a matéria não seja tratada em uma nova lei autônoma, mas que seja inserida em norma já existente, qual seja a lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 445, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 acrescenta os artigos 9º B, 9º C, 9º D, 9º E e 9º F à lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar por meio de concessão ou permissão os serviços públicos que menciona e dá outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta o artigo 1º. Ficam acrescentados à lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, os seguintes artigos, 9º B, 9º C, 9º D, 9º E e 9º F. Artigo 9º B. A regulação e a fiscalização das concessões rodoviárias no Estado terão como objetivo garantir a segurança, a eficiência, a transparência e a qualidade dos serviços prestados pelas empresas concessionárias. Artigo 9º C. As concessões rodoviárias a que se referem os incisos 1 e 2 do artigo 1º desta lei serão redigidas por contratos celebrados entre o Estado e as empresas concessionárias, nos quais deverão constar as obrigações e as responsabilidades de cada uma das partes. Artigo 9º D. Os contratos das concessões a que se referem os incisos 1 e 2 do artigo 1º desta lei deverão estabelecer de forma expressa e clara as responsabilidades das concessionárias relacionadas à manutenção das rodoviárias em bom estado de conservação e segurança e das obras de melhoria e expansão da malha viária em observância ao objeto listado. Artigo 9º E. O edital das concessões rodoviárias a que se referem os incisos 1 e 2 do artigo 1º desta lei estabelecerá definições referentes à licitação e ao serviço público que será concedido e deverá conter inciso 1º o objeto da licitação inciso 2º o critério de escolha do listante vencedor inciso 3º o prazo da concessão inciso 4º o programa de investimentos com o respectivo cronograma de obras inciso 5º as estimativas dos custos e das despesas operacionais inciso 6º as estimativas de demanda inciso 7º a modelagem econômica financeira inciso 8º os valores e as formas de arrecadação e de reajuste das tarifas inciso 9º o número e a localização das praças de pedágio caso existam inciso 10º as garantias exigidas das empresas participantes e inciso 11º a metodologia de fiscalização da concessão artigo 9º nas concessões a que se referem os incisos 1 e 2 do artigo 1º desta lei as concessionárias deverão apresentar anualmente ao órgão responsável pela fiscalização do contrato de concessão relatório de atividades balanços financeiros indicadores de desempenho artigo 2º esta lei entre vigor na data de sua publicação parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 542 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de coronel pacheco de autoria do deputado zé guilherme relatoria do deputado zé la viola quem o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado zé la viola eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor e à secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 670 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural a tradição skatista na cidade de Uberlândia de autoria da deputada bela Gonçalves relatoria do deputado charles santos a que o indago está em condição da emissão do parecer em condições excelência com a palavra deputado charles santos obrigado senhor presidente a proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do estado a tradição skatista de Uberlândia quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere a união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico com efeito foi editada em 2022 a lei 24.219 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado de Minas Gerais por fim esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de cultura a seguir realizar tal exame como base nos elementos fáticos de que dispõe em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 670 de 2023 na forma apresentada é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 703 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Carmópolis de Minas o imóvel que especifica de autoria do deputado Cás Soares relatoria do deputado Zela Viola a quem eu indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretaria de estado de governo e ao instituto estadual de florestas o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 781 2023 primeiro turno institui a campanha de incentivo a instalação de fossas sépticas biodigestoras nas áreas rurais no âmbito do estado da outras providências de autoria dos deputados delegado cristiano xavier e deputado antônio carlos arantes relatoria do deputado bruno engler a quem eu indago está em condição da emissão do parecer com a palavra o deputado do deputado bruno a proposição e análise de autoridade dos deputados delegado cristiano xavier e antônio carlos arantes institui a campanha de incentivo a instalação de fossas sépticas biodigestoras nas áreas rurais no âmbito do estado da outras providências por meio do projeto em exame pretende instituir a campanha de incentivo a instalação de fossas sépticas biodigestoras nas áreas rurais do estado de minas gerais com o objetivo de estimular tratamento ambientalmente adequado de desertos humanos nas propriedades rurais e urbanas desprovides de acesso à rede coletora de esgoto considera-se fossas sépticas biodigestoras estruturas de esgoto sanitário próprio para o tratamento de dejetos humanos por meio da biodigestão inicialmente não vislumbramos óbvios iniciativa parlamentar em exame que se fundamenta o artigo 65 da Constituição do Estado salvo no que se refere a atribuição expressa de competência de determinado órgão do poder executivo que dependeria de iniciativa do governador do Estado conforme artigo 66 alíneas E e F da mesma Constituição entende-se no entanto que a elaboração e execução de campanha plano programa administrativo e suas atividades inseridas no rol de atribuições do poder executivo detendor da competência constitucional para realizar talizações nesse sentido verifica-se que a proposição trata de matéria de cunho essencialmente administrativo revelando-se o seu disciplinamento por meio de lei inadmissível do ponto de vista constitucional pois a autoridade a qual a norma se dirige já se encontra revestida de competência para a prática de atos dessa natureza diante da relevância da matéria no intuito de preservar o escopo da proposição entendemos contudo que é possível apresentar o substitutivo com a finalidade de introduzir-o no âmbito da política estadual de saneamento básico diante do exposto concluído da justicidade constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 781-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o inciso ao artigo 4º da lei 11.720 de 28 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política estadual de saneamento básico e da outra providência Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentado ao artigo 4º da lei 11.720 de 28 de dezembro de 1994 o seguinte artigo 18 o seguinte inciso 18 o fomento à instalação de fossas céticas biodigestoras nas propriedades rurais e urbanas desprovidas de acesso à rede coletora de esgoto artigo 2º essa lei entrevigou na data de sua publicação este é o parecer seu presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 835 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica de autoria do deputado Roberto Andrade relatoria do deputado Tiago Cota que o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Tiago Cota requerimento baixaremos o requerimento silencioso senhor presidente da comissão de justiça o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 835 de 23 de autoria do deputado Roberto Andrade que autoriza o poder executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento intento seja a proposição baixada em diligência primeiro a prefeitura de Cajuri para que declare sua aquecência ao negócio jurídico que se pretende efetivar segundo a secretaria do estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência do domínio pleiteada o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 978 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Glaucilândia a área correspondente de autoria do deputado Gil Pereira relatoria do deputado Zela Viola aqui o indago está em condição de demissão ou perdão vamos cancelar aqui porque terem em vista que nós tivemos uma inversão de pauta eu estou pulando o projeto de lei 972 da qual vou fazer a chamada agora desculpe aos membros da comissão projeto de lei 972 2023 primeiro turno dispõe sobre a implantação de unidades do centro de referência sobre drogas CRD no estado de autoria da deputada Chiara Biondini relatoria do deputado Charles Santos a quem o indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu quero apresentar aqui um requerimento para que a proposta seja encaminhada a secretaria de estado de saúde para prestar informações acerca do conteúdo do projeto de lei 972 2023 em especial se as medidas nele contidas são passíveis de implementação no âmbito desta secretaria o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado agora sim projeto de lei 978 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Glaucilândia a área correspondente de autoria do deputado Gil Pereira relatoria do deputado Zela Viola que o indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário lembrando aos novos deputados que compõem a comissão que nós faremos a chamada em bloco por relator vamos iniciar chamando os projetos de relatoria do deputado Bruno Engler projeto de lei 4039 de 2022 turno único declara utilidade pública associação comunitária do Riachim com sede do município de Montes Claros de autoria do deputado Gil Pereira projeto de lei 535 2023 turno único declara utilidade pública o Instituto Ágape Vida e Cidadania com sede do município de Itabira de autoria da deputada Chiara Biondini e projeto de lei 806 turno único 806 2023 turno único declara utilidade pública o centagésimo vigésimo MG grupo escoteiro Bravos da Serra com sede do município de Nova Serrana de autoria do deputado Fábio Avelar com a palavra o deputado Bruno Engler senhor presidente em relação aos projetos 4039 de 2022 de autoria do deputado Gil Pereira e 535 de 2023 de autoria do deputado Chiara Biondini eu opino pela constitucionalidade juridicidade e legalidade da proposição em relação ao projeto 806 de 2023 de autoria do deputado Fábio Avelar eu apresento requerimento de diligência ao autor em relação aos pareceres os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados em relação ao requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram requerimento aprovado faremos agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Zela Viola projeto de lei 208 2023 turno único declara utilidade pública o centro de educação infantil nosso lar Júlio de Carvalho concede o município de Frutal opa como é da minha relatoria eu tenho que passar a relatoria tem que passar perdão vamos cancelar a chamada tendo em vista que há projeto de minha autoria eu passo a palavra ao nosso vice-presidente deputado Bruno Engler por favor eu não vou ler os relatórios eu vou chamar os projetos pois é mas eu queria saber se era todos ou se era só dar não vai todos em discussão as proposições de relatoria do deputado Zela Viola projeto de lei 208 2023 de autoria do deputado Arnaldo Silva declara de utilidade pública o centro de educação infantil nosso lar Júlio de Carvalho concede no município de frutal projeto de lei 331 2023 deputado Fábio Avelar que declara de utilidade pública associação Amigos da Comunidade da Prata de Cima concede no município de São Gonçalo do Pará projeto de lei 599 2023 de autoria deputado Bosco declara de utilidade pública associação Corrente do Bem de Itapira concede no município de Itapira projeto de lei 750 2023 declara de utilidade pública a comissão dos congadeiros do bairro São Sebastião concede no município de Dores de Indaiá deputado Gustavo Ladares projeto de lei 771 2023 declara de utilidade pública o centro espírita Luiz Gonzaga concede no município de Pedro Leopoldo de autoria deputada Nayara Rocha projeto de lei 999 2023 declara de utilidade pública a associação Mães que Acolhem concede no município de Guapé de autoria do deputado Cássio Soares com a palavra o deputado Zé Laviola senhor presidente com relação aos PLs 208 599 750 e 999 eu opino pela constitucionalidade judicidade e legalidade das proposições e com relação aos PLs 331 e 771 eu apresento requerimento de diligência ao autor em discussão aos pareceres em certa discussão em votação aos pareceres os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados em votação os requerimentos os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Arnaldo Silva agradeço ao deputado Bruno Engler pela condução e substituição dos trabalhos faço a chamada agora dos projetos de relatoria na verdade um projeto de relatoria do deputado Lucas Lasmar em virtude da sua ausência e os prazos regimentais eu avoco a relatoria projeto de lei 407 2023 declara utilidade pública associação metodista de assistência social AMAS filial abrigo institucional concedo do município de Uberlândia de autoria do deputado Elismar Prado conclusão apresenta requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado faço a chamada agora dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota projeto de lei 422 2023 turno único da denominação ao trevo que especifica de autoria do deputado Eduardo Azevedo projeto de lei 648 2023 turno único declara utilidade pública associação rodoviários oportunizando sonhos transformando gerações de Minas Gerais Arong concede no município de Mariana de autoria do deputado Celinho Sintrocel projeto de lei 653 2023 turno único declara utilidade pública o Paranóicos do Asfalto MC concede no município de Campos Gerais de autoria do deputado Carlos Soares projeto de lei 921 2023 turno único declara utilidade pública associação de apoio ao cidadão de Joanésia e região concede no município de Joanésia de autoria do deputado Dorgal Andrada projeto de lei 1001 2023 turno único declara utilidade pública a entidade Meninos do Bem e da Bola concede no município de Uberlândia de autoria do deputado Leonidio Bolsas com a palavra o deputado Tiago Cota presidente proposição PL 422 2023 PL 921 de 2023 eu opino como conclusão opino pela constitucionalidade juridicidade e legalidade da proposição PL 648 de 2023 PL 653 de 2023 e PL 1001 de 2023 apresento requerimento de diligência ao autor o deputado dos primeiros sentidos e todos os deputados que o aprovem permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados Faço agora a chamada dos projetos de relatoria Do deputado Dr. Jean Freire Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais Avoco a relatoria Projeto de lei 809-2023 Declaro utilidade pública Associação comunitária dos pequenos produtores rurais Do Brejo do Luiz Concedo no município de Francisco Sá De autoria do deputado Ricardo Campos Projeto de lei 842-2023 Declaro utilidade pública Organização guirissemense de bem-estar ao idoso Orgben Concedo no município de Guirissema De autoria do deputado Betão Projeto de lei 903-2023 Declaro utilidade pública Associação dos agricultores familiares da região de Fervedouro Concedo no município de Fervedouro De autoria do deputado Marquinho Lemos Em todos os projetos, os pareceres opinam pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade das proposições Os pareceres estão em discussão Não havendo discussão, os pareceres estão em votação Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram Os pareceres estão aprovados Cumprida a finalidade da reunião A presidência agradece a presença dos parlamentares Convoca os membros para a próxima reunião ordinária Determina a lavratura da ata Encerra os trabalhos Acabou? Acabou E aí Obrigado.